Salve, salve, galera! Aqui é o AllHouse e bem-vindos a mais um Minecraft Survival Plus, galera! Hardcore, certo? Lembrando que a gente só tem mais duas vidas, a gente morreu ridiculamente no último vídeo, a gente caiu, caiu, bateu, machucou, é isso, às vezes as pessoas caem e morrem, cara, é isso, acontece, entendeu? E hoje a gente tá de Mickey... Eu peço uma imitação de Mickey! Eu não sei fazer, tá bom, não sei, não é a melhor imitação que podia ter, essa skinzinha aqui foi feita por algum sub, algum seguidor nosso, lá no Discord, pra quem não sabe a gente tem Discord, tá aí na descrição. Vamos lá, no último episódio a gente fez uma mineradora, barra trem, barra locomotiva doida, que minerava, e ela andou pegando umas coisas pra gente, vocês viram, ela não é muito boa, não é de forma nenhuma eficiente, a gente vai ter que continuar minerando na mão, porque aqui é o Survival Plus, então é o Minecraft Survival, cara, é a mesma coisa do Minecraft Survival, tá ligado? Não pensa você que não, que tem mod, não sei o que tem, não. Tem alguns mods aqui, mas a maioria das coisas a gente vai fazer manual mesmo. Só que hoje eu quero mexer com um mod chamado Cage, cara. Parece que esse mod aqui, a gente pode colocar um bichinho dentro dele e coletar o loot, cara. Meu Deus, é caro, hein? Cadê o carinha pra trocar coisa com a gente, mano? A gente tem 22, consegue multiplicar com ele, cara. Pronto, temos uma Cage, certo? Agora a gente tem que fazer esses caras aqui, mano. Bloco de diamante? Putz, bloco de ferro também? Vamos fazer essa versão aqui e mais um baú pra colocar dentro dela. Agora a gente vai ver qual item que realmente é maneiro pra gente conseguir, tá ligado? Porque tem muito item aqui que não é da hora. Vamos ver uma coisa que a gente pode pegar. Dragão é maneiro, dá escama de dragão. Dragão tem que pegar a seringa de netherite. É a única seringa que funciona, tá vendo? Isso aqui é maneiro, mas com pedra? Com pedra com diamante? Qual é a diferença? Isso aqui é maneiro, ó, fábrica de ferro. Oh, a bruxa, Vi. A bruxa tem que ter uma seringa melhor, tá vendo, galera? Seringa de diamante. Lute de ouro e lute de ferro, cara. Nossa, mas aqui tem que fazer a seringa. A seringa é o de menos, galera. A hora que a gente joga na casinha lá, já era. 90 segundos ele vai gerar esse tanto de lute pra nós, mano. Bom também, ó, farm de ovelha. Muito bom, cara. Eu acho que vou fazer de ovelha, gente. Iron Golem é melhor. Também acho. Iron Golem é melhor. Bom, o carioca tá pedindo um pedacinho de pão aqui. Vou dar um pão pra ele. Então, olha, carioca. Leva lá. Certo? Ele vai lavar lá, ó. Ele vai comer, ó. Olha que lindinho. Ele lava a comida. Lave a sua comida e lave suas mãos também, antes de comer. A gente vai fazer a de ovelha, porque a gente fez a seringa de ferro. Mas a gente vai fazer a seringona de diamante e vai atrás de todos esses mobs da hora, tá ligado? Vou fazer aqui. Olha aí. O DNA Sampler. Mano, vamos entrar aqui dentro. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O baúzinho. O... A cage. A gente vai colocar o Rail Bay dentro. E o negócio. Certo? Maneira demais, sim. Olha isso. Olha pra isso, mano. Olha a ovelhinha. Farm de ovelha, cara. Com um bloco, galera. Em breve esse baú vai estar lotado. Eu quero ver o que vai acontecer com essa ovelha. Será que ela vai morrer? Ela morreu. Aí sim, cara. Que beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza, mano. Ô, Bariloche. Você viu aí, Bariloche? Bariloche, eu vou deixar você cuidando dela aqui, tá bom? Você cuida dela aí, Bariloche? Cuida dela aí. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Não, não. Onde você vai? Não. Isso. Fica cuidando dela aqui, deitadinha aí, tá bom? Ó. Fica pastorando ela aí pra gente... Nossa farm de lã, Bariloche. Conseguiu, galera. Outra coisa que eu quero fazer é automatizar essa fábrica de pão aqui, porque tem pouco pão, tá ligado? Eu quero que isso aqui fique queimando 24 horas sem parar. Então o que a gente vai fazer? Três potes pra tentar automatizar isso aqui. Vamos fazer três botando em pote, tá ligado? Desse aqui, ó. Esse cara aqui, ele não joga aqui, né? Ele não joga, ele só joga pra baixo. Vou precisar de hoppers. A intenção é fazer ela jogar aqui em cima, pra ela ser queimada. Vamos ver. Seis horas e meia depois. Bom, galera, agora eu acho que vai dar certo. A gente colocou aqui a farm de bambu, a farm de plant. A ideia é fazer o bambu cair aqui dentro, mas pelo visto não tá caindo. Não, ainda não deu. Não deu. Ainda não deu o bambu. O bambu, eu sei que ele queima muito rápido, que ele é ruim, mas o importante é que vai tá sempre caindo, tá ligado? Isso que importa. E agora a gente coloca só aqui, ó, pra sair tudo que ele queimar. Vamos ver se vai dar certo, cara. Tomara que dê, velho. Se não der certo aqui, eu já não sei, velho, porque não tem tubo aqui. Quer dizer, tem tubo do próprio mod, né? Mas o tubo dele eu acho que é só água. Yes! Maravilha! Poxa, não conseguiu queimar nenhuma, velho. Que merda. Tem alguma coisa que queima mais rápido, não? Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra pôr nele que dê pra queimar mais rápido. Acho que isso aqui vai dar certo. Vamos ver. Vamos trocar esse bambu. Esse bambu é muito ruim, velho. Vamos lá. Vamos colocar esse cara aqui. O roperzinho aqui. O dirt. E a árvore. Vai sair um monte de coisa, né, cara? Isso que é o ruim. Mas vamos fazer aqui nossa outra cage, galera. Pegar areia pra gente fazer essa seringa. Essa seringa eu acho que a gente pode usar ela várias e várias vezes. Então tá tranquilo, tá ligado? A gente precisa de muito ferro. Muito, muito ferro. Bom, galera. Vocês não viram, tá? Eu vou estar colocando aí um pedacinho do clipe que eu quase morri, galera. Eu não estava gravando no momento e o pessoal da live clipou. Mas foi por muito pouco. Eu fiquei sinistramente apavorado. Quase que a gente perde a série. Mas enfim, tô aqui de volta, certo? Temos aqui nosso Iron Got. A galera falou que tem um fertilizante pra aumentar o loot. O loot não. Aumentar a quantidade de... A velocidade dos itens. Do... 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 No caso do bambu, né, mano? Então a gente vai fazer... Já já a gente vai fazer ali pra melhorar. Aquele negócio ali. Porque tá... Não deu certo com a árvore não, galera. Não deu certo com a árvore não, mano. A árvore é meio devagarzão, tá ligado? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar uns três aqui, ó. De bambu. Com velocidade no talo. Pra eles ficarem queimando esse negócio aqui, ó. A kelp a gente não vai acelerar não. Mas vai acelerar o bambu, tá ligado? O máximo que a gente puder. Beleza? Mas isso vai ficar pra daqui a pouco. Porque a gente precisa de muito ferro. Pra fazer as cages, galera. E com a cage, a gente vai conseguir a farm de ferro. E também a farm de ouro. Tá ligado? Então por isso que a gente precisa fazer essas duas. Pra começar a gerar ferro pra nós. Então vamos lá. Vamos fazer a cage. Aqui são três ferros. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que fazer a seringa desse cara aqui. Que é necessária pra gente conseguir o DNA do Iron Golem, tá ligado? Que é um mob mais parrudo e tal. Não pode ser qualquer coisa não. Então eu já fiz aqui um bloco de Dima. É uma missão arriscada. A gente vai tentar tirar dele. E pra isso a gente precisa bater nele. Então a gente vai tentar bater nele. E sair voado, velho. Certo? O que que acontece? Aqui tem a vila. É uma pedra que a gente tem na vila. E eu espero que aqui tenha um Iron Golem. Essa vila aqui... Eu nem vim pra cá muito. Que é pra não... Olha o filhotinho de abelha. Que bonitinho. Eu nem vim pra cá. Que é pra ela não se perder essa vila. Porque se a gente vim pra cá... Ela vai ser atacada e vai deixar de existir. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero ver se eu consigo... Chamar uma raidzinha pra cá, tá ligado? Mas eu acho que não vai ter Iron Golem aqui não, velho. Se eu for craftar um Iron Golem... Vou ter que precisar de abóbora, né cara? Olha lá, tem um Iron Golem ali, mano. Tem um Iron Golem. Ele tá dentro da água. A gente tem que bater nele. E sair voado, voado, voado. Antes que ele revide na gente. Cadê a... Ali, ó. Cara, eu tava com o sangue cheio, cara. Bom, galera. Vocês viram aí. A gente, infelizmente, morreu pela terceira vez. Eu quase morri agora em um pouco. Eu sabia que podia dar ruim pegar isso do Iron Golem. Mas era o melhor jeito de conseguir essa cage. E a gente morreu pela terceira vez. Bom, como eu falei no começo. A gente só tinha três vidas. E a gente morreu. Morreu as três. De forma escrota. Mas foi. Acontece, cara. Eu nem vi, mano. O Iron Golem é muito forte. Muito brabo. Beleza? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Na próxima série, talvez. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí